E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área trazendo mais um vídeo pra vocês. Estamos aqui de volta com a série de The Sims 3, Ilha Paradisíaca. Galera, estou chocada. Estou chocada porque eu fiquei sabendo de algumas coisas a respeito dessa família Scott, que eu não sabia. E eu vou contar pra vocês hoje, hoje é o dia das revelações. Vocês estão vendo essa mulher aqui, a linda Scott? Pois bem, ela é casada com o Tarik Scott. Tarik Scott, por sua vez, tem Chandel Scott por filha. Ai gente, o bebê começou a chorar bem na hora que eu estou contando a história. Não é possível, não pode, bebê. Vai lá mamãe, vai cuidar do seu filho. Da sua filha, né Tereza? Gente, é o seguinte. Essa pinóia está travando. Eu estou com um sério problema com esse jogo. Esse save aqui está meio complicado. Talvez eu tenha que resetar esse save todinho, gente. E tentar jogar tudo de novo até chegar onde eu estou. É, está tenso, cara. Fica travando. Bom, mas deixa eu contar pra vocês aqui. Vou pausar. Que eu vou contar a história pra vocês. A linda. Eu fiquei sabendo que ela tem um romance. Um romance com esse cara aqui, o tal de Rubicel Estaca. É, esse cara. E eu fiquei sabendo também que a Tereza não é filha do Tarik. A Tereza é filha do Rubicel. Vocês têm noção disso? Ela não é filha do Tarik. Eu pensei que era filha do Tarik. No fim, não é. A Chandel é filha do Tarik. E parece... Olha a cara do cidadão. Parece que atualmente ainda, ainda... Há um romance escondido entre a linda e esse Rubicel aqui. Meu Deus. Que coisa mais estranha, né, gente? Estranha não, né? Porque é muita coisa que... Essas coisas acontecem mesmo na vida real, né? Mas é tenso, né? Porque o cara... Sei lá se ele... Ele sabe se a menina é dele ou não. Mas ela é casada. Ela é casada. Ela tá aqui, ó. Marido. Tem aliança aqui. E aqui tá dizendo que ela tem um interesse romântico nesse Rubicel aqui, ó. E ele é uma celebridade. E outro dia... Eu me lembro... Vocês se lembram no dia... No dia que o bebê nasceu. Ele veio junto com ela no bote aqui, no barco. E ainda entrou aqui e tal. Depois foi embora rapidão. Ele foi até a maternidade pra ver o bebê nascer. E veio com ela até aqui. Agora tudo faz sentido, gente. Tudo faz sentido. É, meu... Muito louco essas coisas, né? Mas enfim, vamos continuar nossa... Nossa brincadeira aqui até travar novamente, né? Por enquanto não tá travando, né? Mas... Tá tenso aguentar esses travamentos. E o problema é que tá acontecendo só nesse save do Ilha Paradisíaca, gente. Então, se alguém souber alguma dica, alguma coisa que possa melhorar aqui a minha situação, Eu agradeço. Eu já fiz um treco aqui, que se chama... Reset Sim... Espaço asterisco. Que eu achei na internet. Que é um cheatzinho que vai resetar os Sims. Porque, sei lá... Tem muitos Sims que ficam bugados, né? E isso pode causar travamento. Mas pra mim isso não resolveu, gente. Não resolveu, tá? Então... Ó... Me trava. Me trava, ó. Tá vendo? Se continuar assim, eu vou ter que apagar esse save e começar um outro save de novo. E ter que jogar tudinho de novo. Ah... Até o bebê nascer de novo e tal. Mas tudo bem. Se precisar fazer isso, eu vou fazer. Vai haver algumas diferenças e tal. Mas aí vocês vão ter que compreender, né? Eu espero que vocês compreendam. Então, por isso que a série demorou bastante pra sair, entendeu? Eu tô postando mais da... Da Samantha Blake do que essa daqui por causa disso. Eu não tô conseguindo jogar direito. Hoje deu uma parada. Não tá tão travado, mas... É complicado. Bom... A Linda precisa ir ao banheiro. Ela precisa dormir. Por mais que ela durma, ela não descansa. Eu acho que eu tenho que trocar essa cama. Provavelmente. Mas eu não sei se a gente pode trocar agora. Olha só os desejos dela, galera. Ela também quer uma Ocilda. Ocilda. Tanto na Samantha Blake quanto aqui. Aqui, ó. Acho que a gente pode comprar porque a gente tem dinheiro. Vamos comprar a Ocilda aqui? Vamos lá. Tava... Tava... Aqui, né? Passatempos. Não, não era aí. Era nos alarmes. 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 Aqui. Aposentos da Ocilda. Vermelho. Tem esse aqui. Deixa eu ver. Tem esse azul. Acho que esse azul aqui combina mais com eles. Ou esse branco. Acho que melhor o branco, né? Onde eu vou botar essa Ocilda? Vou colocar lá embaixo. Deixa eu ver se dá pra colocar aqui. Ih, chegou gente. Bagunceira. Falastrona. Falando alto na minha... Na rua aqui, né? Fazer o quê? Vou colocar o Ocildo lá de fora. Meu, tem tanta tranqueira aqui que eu podia pegar e guardar isso aqui, ó. Fazer assim, ó. Vou guardar essa Pinóia aqui. Que eu acho muito grande. Vou colocar no inventário da família. Inventário da família. Não dá? Não dá pra colocar no inventário, gente. Como assim? Não dá. Que chato. Deu. Agora deu. Aff. Sei lá esse bagulho doido da penha. Vou deixar o Ocildo aqui, nesse cantinho aqui, ó. Será que vai dar certo? Vamos ver. Ela realizou um desejo. Ela quer também atingir o nível 6 na habilidade culinária. Ela quer ler livros sobre gravidez. Mano, ela já acabou a gravidez. Quer conseguir o Elixir. Bom, eu não vou fazer o esquema que a Samantha Blake fez lá de fazer Elixir, não, tá? Ela vai comprar Elixir por aí. Depois a gente vai acordar o Ocildo. Ela foi dormir. Ah, não. Acorda. Poxa. Agora não. Xixizinho primeiro. Vamos ficar de olho no que vai acontecer. Acordou. A Ocildo é uma empregada, gente. Que louco. Ai, que massa, meu Deus do céu. Ai, a Samantha Blake vai adorar ter o Mal Ocildo. Caraca, mano. Que louco. E travou de novo. Tá tenso, gente. Tá muito tenso jogar isso aqui, cara. Eu vou ser obrigada mesmo a apagar o save e fazer tudo de novo. Porque tá tenso. Fica travando, travando, travando o tempo todo. E demora pra voltar. Se fosse uma travadinha de nada, beleza. Vamos conversar com a Ocildo aqui um pouquinho. Pelo menos a casa vai ficar em ordem agora, né? Nossa, que tenso isso, cara. Conversar com a Ocildo. Só isso? Mais nada? Nenhuma outra interação pra fazer? Quer fazer uma amizade especial com a Ocildo, né? Vai saber. Bom, gente. Eu acho que eu vou terminar o vídeo por aqui. Esse vídeo foi mais para falar sobre as revelações. Que eu fiquei esperando. E a gente conseguiu uma Ocilda pra ela aqui. Depois ela vai treinar um pouco mais aqui. Conseguir a habilidade que ela precisa. Mas eu acho que eu vou ter que deletar esse save e começar de novo. Mas antes disso, eu vou aguardar os comentários de vocês. Quem sabe alguém tem uma ideia de como resolver esse problema de travamento. O que tá acontecendo. Tá bom, gente? Bom. Eu espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam de deixar aquele like baroto. Fazer comentários. E compartilhar o vídeo nas redes sociais. Apesar desse probleminha de travamento aí. Tá? Eu espero conseguir resolver isso aqui sem precisar deletar tudo, né? É muito tenso. É isso aí, galera. A gente se vê no próximo vídeo. Um super beijo pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto